E agora, no jogo do Botafogo, antes da cobrança, já tem cinco jogadores em posição de impedimento. Antes da cobrança, olha onde o juiz está e o bandeirinha está na linha da área. Aí vai cobrar. O Fluminense de ontem. É, vai cobrar. Olha só, os cinco continuam em posição de impedimento, o juiz está ali na entrada e esse rapaz faz o gol. Do Cearense. Mas impedimento, claro, veja, cinco jogadores, o bandeirinha aqui é da FIFA, não prestou atenção, estava desatento, estava preocupado ou com a atenção voltada, não estava focado. Peraí, valeu o gol? Valeu o gol. Isso no mínimo cartão. Agora aqui está, 0 a 0 o jogo. Pênalti fácil do árbitro marcar, não é difícil pelo posicionamento, pelo local. Não, pênalti fácil, não é um lance difícil para arbitragem. Ele está do lado, né? De interpretação. Esse é o lance de unanimidade. Está do lado, está perto, a bola passa, o árbitro escuta até o barulho no local onde ele está ali. Tem que marcar esse pênalti. Eu juro para você até hoje, a gente já viu lances assim muito parecidos em outros jogos também, com o árbitro no marco. Eu juro para você, eu não entendo como o cara naquela posição, vendo o lance ali, não vê. Isso aí não é um pênalti de TV, não é um pênalti de edição, não é um pênalti disso. É um pênalti na hora, você está vendo ao vivo, você viu uma vez, já sabe o que é. Aqui é um lance que o Cavalieri defendeu, me impressionou demais. Arbitragem deixou o lance seguir. Se o Cavalieri não faz essa defesa, arbitragem deixou seguir a assistente Diego Luiz. Qualquer impedimento aí. Aqui tem mais cinco impedidos. Eu vou fazer uma pergunta a você, só uma pergunta séria. Você acha que no Campeonato Carioca, contra o Fluminense, Botafogo e Vasco podem colocar vários jogadores em condição de impedimento? Porque o Botafogo fez um gol no Fluminense com cinco impedidos outro dia. Agora não saiu o gol por acaso. E mais uma vez ali, uma turma de jogadores, não tantos contra o Botafogo, mas... Não, mas tem um pessoalzinho ali, né? O pessoal ali impedido e a jogada seguiu. Seguiu. E a coincidência é impressionante. Houve falta do Hever em cima do Henrique. A bola é alçada do escanteio e ele, com o braço esquerdo, sobe nas costas do Henrique e derruba. E aí, dá a cabeçada na bola. Portanto, houve sim. E foi como o Hever falou, um lance decisivo. O Fluminense ganhava por 1 a 0. E esse gol aí possibilitou abrir o espaço para o Flamengo ganhar o título. Mas a carga é nítida. Só você observar, Vilani e o Quesada também, que está aqui do nosso lado, de que o braço direito, na nuca, nas costas do adversário do Henrique, do zagueiro Henrique, caracteriza a falta. O destaque é esse momento aqui. A bola está aqui realmente no alto, está em disputa e tem essa ação. A gente vê aqui o Wagner Magalhães do Guerreiro no Henrique. O outro assistente, o árbitro adicional, não está colaborando, porque tem que ver se a bola entra ou não entra. Ação faltosa do zagueiro do Flamengo. Falta no Henrique. O Henrique tem a carga do Hever na defesa do Cavaliere. A sobra, o Paolo Guerreiro faz o gol, mas sim, falta do Hever na cobrança do escanteio. O Henrique tem a carga do Hever na defesa do Cavaliere. Ação faltosa do Cavaliere.